Fala aí seus viciados, aqui é o Thiago, pai que é lé dos games. Galera, vamos pegar outro tripulante. Esse novo tripulante aqui é o Ryukam. E aqui é o seguinte, se você vir aqui direto, antes de fazer, no caso assim, o objetivo do jogo, né? Em Afotoma, depois ir pro Monte Kazai. Se você vir aqui antes, ele não vai entrar pra equipe, certo? Então, o ideal é o que? Porque a gente faz tudo o que tem pra fazer, obviamente, né? Lá pro Monte Kazai é pegar o cristal azul, resolver todas as treta que tem pra resolver. E quando a gente ir pro segundo disco, que no caso é voltar pra casa, né? Voltar pra Ilha da Lua, a gente pode vir aqui e conversar com ele, igual eu fiz agora. Aí ele vai entrar pra tripulação normalmente, certo? Espero que tenha ficado explicado, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Falou!